Olá, eu sou Cleisiane Quintino e hoje no programa UNB TV Entrevista eu converso sobre a relação que há entre a guerra na Ucrânia e a expansão da fronteira econômica em terras indígenas aqui no Brasil. Nossa convidada é a professora Suzy Ruf Theodoro do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural da Faculdade UNB Planaltina. Olá, professora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você. Professora, eu queria já começar sobre um artigo que a senhora publicou recentemente em que chama a atenção para essa relação com o que está acontecendo lá no leste europeu, essa guerra, e a expansão, o ataque, o reforço ao ataque a populações indígenas e suas terras aqui no Brasil. Como é que se dá na prática essa relação? Bom, este é um problema que não é novo, é um problema que vem se arrastando ao longo da história do nosso país, mas ele foi desencadeado agora, no presente momento, pelo fato de que o Brasil é extremamente dependente da importação de fertilizantes solúveis, em especial o potássio. A agricultura brasileira, o modelo que nós usamos do agronegócio, necessita de cerca de 96% do potássio que usa nas áreas de produção, ele é importado, e essa importação preferencialmente é da Rússia e da Bielorrússia, que estão envolvidas no conflito. Então, não há como substituir imediatamente a oferta desses produtos, e o presidente, se utilizando dessa necessidade do Brasil, usou de uma retórica, no meu ponto de vista, de que era necessário liberar a exploração mineral em terras indígenas por meio da regulamentação do artigo 231 da Constituição Federal de 88. Ocorre que as reservas de potássio que estão na região amazônica, elas têm, talvez, no máximo, 10% de sobreposição com terras indígenas. Então, não haveria de pronto a necessidade de liberar qualquer tipo de uso em terras indígenas por conta deste problema. Talvez, o que nós precisemos fazer no Brasil é reavaliar a rota de produção, os mecanismos de produção para tornar o Brasil menos dependente da importação de insumos. E é um nicho de mercado da geopolítica global, em que o Brasil é o quarto maior importador, mas não é formador de preço. Então, isso coloca o gigante do agronegócio, no meu ponto de vista, de joelho. Porque, se nós não temos independência de uso dos insumos, o que acontecerá caso conflitos internacionais em áreas de produção sejam acirrados? Professor, inclusive, em março, o governo federal lançou, por meio de decreto, o Plano Nacional de Fertilizantes, visando a redução dessa dependência do produto importado. Isso ocorreu em meio à crise, na oferta, como a senhora vinha falando, dos fertilizantes, agravados pela guerra e pelas sanções econômicas à Rússia. Mas, no que consiste esse plano e como ele vai impactar aqui o país? Na verdade, este plano já vinha sendo discutido ao longo, especialmente, de 2021. Eu participei de algumas reuniões desse plano, como convidada, mas eu optei em não participar efetivamente, porque, no caso da pesquisa que a gente conduz aqui na UNB, que trata dos remineralizadores, e que foi, no final, inserida no plano, foi inserida de uma forma muito tímida, privilegiando, ainda, a dependência do Brasil em relação à importação dos fertilizantes. E eu acredito que a gente tem possibilidades de tornar o Brasil menos dependente através do uso de outros tipos de insumos, outras rotas tecnológicas. E eu percebia que a discussão do plano estava indo muito nessa direção. Então, com o agravamento da crise, o governo se apressou em lançar o Plano Nacional de Fertilizantes. Eu acho muito importante que o Brasil tenha uma política que vise melhorar essa relação da necessidade de nutrientes, a diminuição da importação e a soberania do país. Ocorre que o plano, que finalmente foi divulgado, publicado, ele indica que o Brasil continuará na dependência da importação e que somente em 2050 nós teremos uma redução em torno de 30% a 40% da necessidade de importação que temos hoje. Ou seja, continuaremos dependentes em cerca de 50%. Professora, em março, também, artistas liderados por Caetano Veloso se mobilizaram aqui em Brasília contra o pacote da destruição. Como é que foi, como ficou conhecido, um conjunto de projetos de lei que tratam de licenciamento ambiental, regularização fundiário, marco temporal, mineração em terras indígenas e agrotóxicos. Como que esses projetos de lei, eles impactam diretamente o meio ambiente e quais as reais chances desses projetos prosperarem, né? Diante aí de grupos que têm feito defesa contrária a eles. Eu acho que a sociedade tem se colocado muito favoravelmente a uma discussão mais ampla desses temas, até porque são medidas que se tornarão legais e têm um potencial destrutivo muito grande. Eu queria me ater mais especificamente no projeto de lei 191, que trata da mineração em terras indígenas. Já houve vários projetos, desde que foi promulgada a Constituição, que tentam regulamentar esse artigo, mas eu diria que de todos eles, o projeto 191 é o pior de todos. Porque, além de pontos de inconstitucionalidade, vários pontos de inconstitucionalidade, eles retiram em grande medida a decisão dos povos originários, dos indígenas, de decidir se querem ou não atividades econômicas em suas terras, seja mineração, projetos de hidrelétrica ou de agricultura, atribuindo a uma decisão seletiva do presidente que estiver no Palácio do Planalto, quais projetos serão analisados pelo Congresso. E a inconstitucionalidade está aí, porque a Constituição diz que atividades em terras indígenas devem, somente poderão ser conduzidas a partir de uma análise do Congresso Nacional, desde que as comunidades dos territórios indígenas, ouvidos nas oitivas, com informações qualificadas, decidam pelo sim ou pelo não. E esse projeto de lei elimina, de certa forma, esse aspecto, o que é grave. E a gente tem que lembrar que terras indígenas, era todo o Brasil, nós, a civilização, que fomos nos apossando dos territórios, e os indígenas foram sendo empurrados para o interior das florestas. E talvez isso nos mostre muito claramente que enquanto a população foi se apossando do território, foi transformando o território. E os indígenas que ficaram em terras mais inóspitas, eles preservaram o território. Então, eu acho que talvez a sociedade precise escolher entre projetos dessa natureza ou projetos de proteção do que restou das nossas florestas ou dos nossos recursos naturais. E a preservação desses territórios indígenas é importante não só para quem vive nessas terras, mas para o planeta todo, para as populações no Brasil e fora dele. E aí eu queria fazer um aponte disso com a relação do aquecimento global. que para a gente limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, as emissões dos gases do efeito estufa tem que parar e também a gente tem que retirar da atmosfera esses gases. Como que a guerra tem impactado essa meta? E aqui no Brasil, que exemplos a gente tem que vão na direção contrária disso? Bom, o Brasil é de um grande potencial de captura de carbono, especialmente pela Amazônia, tem se tornado nos últimos anos um dos maiores emissores. E não é pela quantidade, pelo tamanho da nossa atividade industrial, como é o caso dos países da Europa, dos Estados Unidos, da China. Por dois motivos, aparentemente, que envolvem o setor produtivo, é claro, mas é por favorecer ideias como as que os projetos de lei que nós conversávamos antes, de que é preciso explorar o território à custa de acabar ou reduzir as populações indígenas. O Brasil é um com seu modelo de agricultura que, para se reproduzir, tem feito queimadas, tem invadido terra, grilagem de terras públicas e uma agricultura desenfreada visando somente a produção de commodities para vender no mercado internacional e não produção de alimentos para alimentar quem vive aqui. a gente está se tornando o principal emissor, um dos principais. Claro, isso tem a ver com o tamanho do território. E tem uma outra coisa que eu julgo importante. Do ponto de vista internacional, o Brasil sempre foi considerado um grande reservatório para esse sequestro e armazenamento de carbono, especialmente através da Amazônia. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil frequentemente tem sido indicado como um imenso potencial de produção agrícola, como se nós tivéssemos a responsabilidade de alimentar 20% da população mundial. Nós não temos essa responsabilidade. Quem nos deu essa responsabilidade? E por que nós devemos aceitar? Quando a gente tem aqui 25% da população brasileira passando necessidade alimentar, ou seja, com falta de segurança alimentar. Então, a gente precisa entender que, sim, capturar carbono, a gente tem que ter os mecanismos para fazer isso e nós já temos tecnologias para fazer isso e tecnologias que a UNB contribui imensamente para desenvolver. Mas a gente tem que colocar a responsabilidade, colocar na balança, na verdade, o que é mais importante? produzir commodities para alimentar um mercado internacional altamente demandante ou preservar a Amazônia. Essa disputa de pontos de vista vem de uma visão internacional, mas ela se manifesta aqui nas opções políticas, produtivas do nosso país. Sim, professora, já finalizando, então, a nossa entrevista, o que seria necessário, então, para buscar esses novos rumos, para que a gente possa utilizar essas novas tecnologias que seriam soluções para um desenvolvimento mais sustentável, por exemplo? Sim, essa eu acho que é a parte mais interessante nas discussões e é também a grande oportunidade que o Brasil tem de fazer diferente. A UNB, através lá do... Começou uma pesquisa na década de 70 com o professor Otton Leonardos, que é professor emérito da universidade. E teve sequência, eu fiz minha tese de doutorado no final do século passado, né? E que tratou desse assunto que é a utilização de rochas para fertilizar os solos. Ao longo desse tempo, especialmente nos últimos 10 anos, esse tema ganhou muito mais adeptos, inclusive, de instituições como a Embrapa, uma parte da Embrapa, né? E o que nós temos hoje são várias opções para usar rochas para fertilizar o solo. E essas pesquisas resultaram na edição de uma lei, a Lei nº 2.890, de 2013, em que o conjunto de instituições de governo se fortaleceram e propuseram ao Congresso que estudasse essa possibilidade. Foi um processo extremamente rápido na formatação de uma lei, demorou cerca de um ano e meio. e a lei estabeleceu que os pós-de-rochas, denominados remineralizadores de solos, se convertiam num tipo de insumo para a agricultura. Depois teve uma instrução normativa que estabeleceu as condicionantes mínimas, as garantias, porque não é qualquer pós-de-rocha que pode ser utilizada, elas têm que ter algumas características. E, ao longo do tempo, a pesquisa, não só aqui na UNB, a gente já teve aí pelo menos umas sete dissertações de mestrado e umas, seguramente, quatro teses de doutorado que abordaram esse assunto, mostram que, do ponto de vista produtivo, é extremamente factível, a gente consegue ter boas produções, equiparadas, inclusive, a fertilização com NPK. E os resultados, para além das questões produtivas, têm outros resultados importantes. Do ponto de vista ambiental, nós deixamos de emitir grande quantidade de, por exemplo, o nitrogênio que vem na formulação, ele é um gás e, portanto, ao ser acrescentado ao solo, ele vai contribuir, o que a planta não utilizar, ele vai evaporar e contribuir com o efeito estufa. O fósforo fica preso na estrutura das argilas dos solos tropicais e o potássio vai ser lixiviado e pode eutrofizar os solos. Os pós de rocha ou remineralizadores, como tem uma solubilidade mais lenta, eles não provocam esse processo. Ao contrário, o desenvolvimento das plantas, especialmente de árvores, elas favorecem a captura do carbono e esse carbono é ciclado e fica preso na matéria orgânica que se acumula no solo. Mas tem outro mecanismo que é inorgânico. A neoformação mineral, a formação de argilas que contenham cálcio junto com o carbono capturado, ela fica estabilizada no solo e, portanto, capturada. Então, olha só que boa possibilidade que nós temos no Brasil. Um produto nacional que garante produtividade na expectativa dos produtores, tem efeitos ambientais extremamente positivos. Ah, outro ponto, é muito mais barata porque não é importada, porque os fertilizantes estão próximos das propriedades e ainda garante, como um dos efeitos, a possibilidade de capturar e armazenar CO2 no solo. Então, parece uma mágica, mas, obviamente, não é. Por trás disso, tem muita pesquisa, tem inovação e é isso, esse é o papel da universidade. E eu fico muito orgulhosa de estar na ONB e ter participado desse processo de construção do conhecimento que está apontando para novos rumos para o Brasil, não só do ponto de vista produtivo, mas nas questões ambientais e sociais. Sim, muitíssimo obrigada, professora, por essa entrevista. Eu que agradeço, estou muito feliz de poder falar desse tema que tem sido mais do que o meu objeto de pesquisa, é a paixão da minha vida científica. Então, falar desse tema para mim é fácil e eu gostaria de convencer as pessoas de que, sim, a ciência traz resultados e a universidade tem esse papel e a ONB mostrou que é possível. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. A ONB TV está presente no canal 15 da NERJ e também nas redes sociais. Até a próxima!